Infelizmente, um dia triste para a cultura brasileira. O diretor de teatro, José Celso Martinez, morreu nesta quinta-feira às seis, após ser internado e entubado há dois dias. Um incêndio atingiu seu apartamento na Zona Sul de São Paulo. O diretor tinha 86 anos e estava na UTI desde então. Fundador do Teatro Oficina, um dos mais emblemáticos do cenário teatral no país, Zé Celso tinha um jeito brincalhão de levar a vida em atividade ininterruptamente desde 1958, quando criou uma das principais companhias de teatro no país. Chegou a ser preso pela ditadura militar, foi morar em Portugal, voltou ao Brasil e disputou com o empresário Silvio Santos a permanência do Teatro Oficina em São Paulo. Claro, deixa muita saudade para muita gente que ama cultura. Deixa seu recado, bloco social. Tchau, tchau.